Salve galera, beleza? Tranquilo? Vamos pra mais uma semana. Ó, essa daqui, essa moto aqui a gente vai fazer uma avaliação nela, tá? É um cliente que tá comprando aí essa moto, diz que a moto é revisada e tal, né? Aquela conversa, né galera? Então vamos fazer a avaliação, vou mostrar pra vocês aqui como que é. Esse tipo de avaliação aqui é aquela avaliação mais completa, né? Que nem eu falei pra vocês já, tem uma avaliação que a gente só dá uma olhada na estética da moto por fora e tal. Dá uma volta com a moto, né? E dá uma olhada no que a gente consegue ver. E tem essa outra avaliação aqui, que já é uma avaliação mais completa, tá? A gente tira a carenagem, vê se não tem solda, vê como é que tá a manutenção da moto. Bom, de cara aqui, a gente já vê que é uma toquinha... Depois eu vou falar da parte estética pra vocês. Mas aqui ó, a gente já vê, né? Pastilhinha paralela, a gente já tá comendo disco. Ó, fluido de radiador não tem. É bem baixinho aqui. Vamos ver a pastilha ali, dianteira. Pastilha dianteira tem, ó. Aí é uma pastilha boa. Tá tranquilo. Pneuzinho, pata. Tá legal o pneuzinho dela também. Pneuzinho traseiro também tá bom. Vamos ver o filtro de ar aqui. Tirei aqui ó, a caixa de filtro de ar. Vamos dar uma olhadinha no filtro. Olha aí o filtro. Essa tá revisada, hein galera. Tá top, hein. Olha o filtrão como é que tá lá dentro. Rapaz do céu. Se foi revisada, não sei, né? Não parece, né galera. Então, eu faço uma desmontagem aqui da parte do tanque e tal. Até pra poder dar uma sondada no filtro. Ver se o berço da moto aqui, né? A parte do chassi não tem nenhuma solda, né? A moto já não caiu, já não foi tudo soldada, né? A parte de trás também aqui. Dou uma olhada. Depois vou dar uma olhada ali nos batentes, né? Ver como é que tá. Essa moto aqui de cara, eu já vi que ela tá acendendo uma luz da injeção ali. Que é aqui do amortecedor de direção, tá? Essa moto tem um amortecedor de direção eletrônico, né? Ele endurece ali de acordo com... Muda a resistência dele ali. Eu vi que ele tá acendendo. Provavelmente o amortecedor deve tá com problema, tá? No sensor ali. Não está funcionando adequadamente. Então, já tá acendendo ali a luz no painel. O cliente queria que eu desse uma olhada. Então, nessa parte da manutenção, né? Se realmente a moto tem manutenção. O que mais ou menos ele vai gastar quando ele pegar essa moto. E na parte estética. Bom, na parte estética aqui, galera, o que eu pude ver? Essa moto, ela já foi... Ó. Já foi pintada, né? Até apertaram muito ali, ó. Até... Parece que até é uma plotagem, né? Mas é pintura isso aqui, tá, galera? É pintura mal feita. Então, aqui, ó. Já... Dá pra ver que a moto foi pintada. Na verdade, galera, essa moto aqui foi pintada inteira, tá? Inteira, 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 inteira. Essas partes aqui foram pintadas. A caranagem aqui foi pintada. A lateral aqui também foi pintada. As duas laterais dela, vou mostrar pra vocês depois, já foi pintada. Essa peça aqui também já foi pintada. Dá pra ver que não é original. Cara, a gente bate o olho assim, a gente... A gente já tá ligado, sabe? Conhece a cor original, conhece o aspecto da peça. Então, dá pra ver que essa moto aqui, com certeza, já foi pintada. Então, assim, parte térmica já foi pintada. Vamos ver a gravidade, né? Com certeza, essa moto, pra ser pintada, já teve uma queda, né? Então, vamos dar uma olhada aí, né? Na estrutura da moto. Ver o que que tem. Como é que foi essa batida aí. Tentar dar uma investigada aqui. Ver o que que essa moto sofreu, né? Se foi alguma coisa leve. Daí aproveitaram e pintaram a moto inteira. Enfim, vamos dar uma olhada geral. Parte de suspensão também. Eu já senti que a moto... A suspensão dela tá muito dura. Essa moto aqui é comum, a galera que vai fazer a suspensão aí, errar na quantidade de óleo e na viscosidade do óleo. E às vezes a galera vai procurar na internet aí, e olha as viscosidades lá, em algum lugar aí. Já peguei muita moto dessa aqui, que é a viscosidade errada de óleo e quantidade. Daí a suspensão fica dura. Então, essa suspensão aqui tá muito dura. Não é o normal pra essa moto aqui, tá? Tá muito rígida a suspensão dela, quase não trabalha. Não tem cara de tá torta, nada, mas... Tá muito dura. Tá isso aí, vamos fazer essa avaliação aqui. Depois eu comento com mais alguns pontos aí que eu já anotei na moto com vocês. Nós vamos trocando uma ideia aí. Então tá aí também, galera, ó. Velinha. Velinha aqui... Olha aí como é que tá a vela da moto, galera. Olha que tá gasto esse eletrodo aqui também. Cara do céu. Não faz muito tempo que eu não troco essa vela, hein? CR9. Muito, muito, muito tempo. Então é isso aí, galera. Vamos continuar aqui com a avaliação. Nossa, cara, achei um negócio aqui, ó. Olha essa... Essa buzina aqui, cara. Tá quase furando o radiador ali, cara. Vamos ver se a gente dá um zoom aqui. Olha ali, ó. Cara, tá quase furando. Tá por um cabelinho pra furar esse radiador. A buzina estourou ali o... A borracha ali, ó. Caramba, velho. Bom, galera, deu uma ajeitadinha ali, ó. Já ficou o cabelinho longe ali. Já não vai danificar, mas, cara... O radiador tava... Por um fio aí. Beleza, vamos arrumar. Isso ainda não custa. Não foi contratado esse serviço, mas, cara, a gente viu uma coisa errada. Tem que fazer, né, bicho? Bom, galera, que dá pra reparar aqui nessa carenagem, né? Como eu falei pra vocês, ela já foi pintada, tá? Tem uns raladinhos aqui. Aqui, ó, a gente vê um sinal aqui que já foi feito um reparo, né? Você vê marca de massa ali, né? Já foi feito. Aqui também, ó. Vamos colocar ela no chão aqui, que o chão é de borracha e não risca a carenagem, tá, galera? Aqui também já foi feito um reparo aqui também. E é isso, cara. Essa moto com certeza tomou um chãozinho. Mas assim, galera, a moto não tá torta, nada, né? Não tem sinal, assim, forte, né? Essa tampa aqui também já foi pintada, né? Dá pra ver que já foi pintadinha aqui, ó. Mas assim, ó, o radiador tá certinho. Provavelmente trocaram, talvez, né? Mas tá bem certinho. A frente ali também, pelo que eu vi, ele tá tranquilo. Não tem nada, assim, grave aqui na parte da frente. O batente aqui tá bonitinho também. É isso, às vezes é um chãozinho, né, galera? Dá uma caidinha, né? Aquela resbalada na curva, né? É isso aí. Vamos montar essa parte aí. Já tô anotando tudo aqui. Depois eu passo pra vocês aí o veredito final. Fazer os testezinhos da elétrica aqui, ó. Luz alta, tudo funcionando. Disca, tudo certinho. Tranquilo. Essa parte tá sossegada. Ó, sistema de carga, galera. Na lenta, tá? 14.12. Esse aqui é o ideal pra uma moto, tá? Abaixo, se carregar aí 13.20, 1.30, tem algum problema no retificador ou no estator, tá? A moto, ela tem que carregar quando tá com a vida saudável, digamos assim, né? Sistema saudável aí do retificador e estator. Ela carrega mais ou menos isso aí. E baterias, né? Carrega isso daí, ó. Tá, tá excelente, tá? Tá funcionando, tá legal. É importante deixar ela funcionando um tempo, até pra aquecer, né? Às vezes o retificador de voltagem, quando costuma dar problema, costuma... Quando aquece a moto, ele dá problema, né? Então é bom fazer, deixar ela... Sempre fala nos vídeos aí, né? Deixar aquecer bem. Vocês já estão ligados aí. Pra ver se não vai diminuir aqui. Às vezes a moto aquece e começa a baixar essa... Essa voltagem aqui, tá, galera? Então, é isso aí. Agora eu vou dar uma analisada mais na questão de alinhamento, assim, né? De frente, traseira e tal. Se dá uma boa analisada nela. Mas é assim, galera. A moto não presta? A moto presta. Eu acho que presta, né? Não é assim também. A moto... Ah, a moto caiu, não presta. Não tem nada a ver, tá, galera? Sempre falei isso aqui. Não tô aqui pra ficar denegrindo nada. Né? Só... Como eu sou pago pra fazer isso, avaliar esse tipo de situação, a gente tem que analisar. Já foi pintado ali. Já foi pintado ali. Já foi pintado o tanque, né? Então, a gente tem que... A gente é pago pra isso, tá, galera? Mas assim, que não é que quer dizer que a moto caiu, que não presta, né? Normal, a moto cai, dá um esbarrão no chão aí, cara. Né? Não quer dizer nada, tá? Tem que ser bem feitinho. Então, é isso. A moto pra andar, ela tá bem alinhadinha, né? Com exceção ali da suspensão ali, que tá ruim, porque talvez a pessoa que fez errou na quantidade de óleo, né? Então, a história dessa moto é o seguinte. O cliente tá comprando e o cara que faz revisão no lugar aí e tal, não dá pra gente culpar o lugar também. A gente não pode sacrificar a galera da graxa também, da oficina aí, porque às vezes tem cliente que traz a moto, não quer fazer tudo, né? Então, assim, eu vou passar o veredito aqui, tá? Vocês viram ali filtro de ar sujo, vela zoada, pastilha, tudo tá bajado. Então, a relação ali também tá gasta. Então, eu vou passar o veredito aí, quem tem a razão, se é os caras da oficina que não quiseram, se é o dono que não autorizou. Aí, cara, aí não é da minha parte, né? Isso aí, eu não quero nem saber disso daí, entendeu? Então, pra mim, eu vou passar pro dono o meu veredito aqui da moto e é isso, tá? É assim que funciona a nossa avaliação, né? De compra de moto aí, se você quer comprar uma moto, saber como é que tá. Então, eu já vou passar uma prévia aqui, né, cara? Vou lá colocar quatro velas, colocar um filtro de ar, um kit relação, uma pastilha, né, cara? Tá com a pastilha tabajara aí, né? Passar mais ou menos o que ele vai gastar aí, vou contar das coisas que já foram repintadas, e aí, cara, negociação, né? Se o cara vai dar um desconto e lá e tal, eles que vão entrar em comum acordo lá e vão resolver. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Galera, eu coloquei a relação aqui, ó, por causa dessa folga aqui, tá? E por causa da avaliação que tá dando aqui já, ó. Tá vendo, ó? Uma oscilação bastante grande. Dá pra rodar mais um pouco? Dá pra rodar, mas a segurança já tá comprometida, tá? Galera, só pra complementar aqui a parte do, né, que a gente bate o olho e a gente vê, né, que tá pintado. Então é que aqui, ó, tem uma trinca aqui, que vocês podem ver aqui a trinca, e, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é massa. Tá vendo? A original, cara, não tem nada de massa, né, cara? Ela é plástico, né? Se tivesse ralado aqui, ia aparecer o plástico. Então, por isso que a gente bate o olho e a gente já sabe. Beleza? Mas é isso aí, cara. A motinha tá alinhada, a parte do chassi aqui não tem nada, a parte do batente tá tranquilo, a parte do berço aqui também atrás, a gente verificou aqui a parte do quadro B, né, também tá beleza. É isso, cara, a moto tá tranquila, assim, né, já foi pintada, mas é uma moto que tá boa, sabe? Dá pra andar aí, não vai ter problema nenhum, assim. Pelo que eu vejo aí, precisa fazer uma revisão, né, trocar esses vídeos que eu falei pra vocês aí, trocar a relação. Eu faria suspensão novamente, porque tá feito errado, né? Pode ser que precise trocar um enrolamento de roda, alguma coisa do tipo, não tem nada solto, frouxo, nada, mas teria que dar uma verificada mais a fundo, né? Eu trocaria a relação dela a traseira também ali, né, trocar a relação, trocaria a pastilha, trocaria as quatro velas, trocaria a feita de ar, fluido e freio, né, não dá pra saber muito bem quanto tempo tem de fluido e freio, mas eu vou abrir a tampinha ali pra dar uma olhada. Se de repente o cara der um desconto aí na venda da moto, e o cliente, né, beleza, ó, eu sei que a moto é pintada, beleza, pra mim não tem problema, tá tranquilo pra mim. Aí fechou, cara, todo mundo sai feliz, né, é um negócio que todo mundo vai sair ciente do que tá fazendo, né, e vai ser um negócio justo pra todo mundo, tá bom? É isso aí. Ó, o fluido não tá muito bom não, viu, galera? Se por acaso trocar, não drenaram certinho, não fizeram a limpeza bem certinho, porque ele tá bem opaco, tá? Ele tinha que ficar bem transparente ali, por mais que tivesse uma cor, você tinha que conseguir enxergar ali, né, o fundo ali do reservatório. Então o fluido também não passou. Então é isso aí, galera, vamos começar o dia aqui com uma visão não muito boa. É, essa hora que o homem chora, né, cara? Olha aí, galera, esse é o motor de uma Tiger Explorer 1200, tá? Olha aí. É um bizurro esse pistão. O que vocês acham disso? Essa moto aqui aconteceu no seguinte, galera, a gente tá achando que essa moto pulou ponto, né, tava um dente fora ali também do comando, e daí atropelou tudo, né, cara? Atropelou válvula, atropelou tudo, ó. Prejuízo gigantesco, até essa moto aqui, ela até trincou aqui, ó. Até trincou o cilindro dela, e esse motor é dividido em dois, né? Tem que trocar essa parte aqui do bloco por conta do cilindro. É um biózinho grande, viu, galera? Depois a gente tá fazendo um orçamento aí pro motor. Depois a gente vai tá passando pro cliente, mas o cabeçote também, ó. O cabeçote zoa demais aqui, cara. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Olha aí. Se liga no cabeçote. Hippie cabeçote também, né? Trincou o cabeçote aqui. Então vai ter que trocar o cabeçote, vai ter que trocar uma carcaça disso aqui junto com o cilindro. Mas vamos verificar a biela se entortou ainda. Vira brequim também deu uma marcada boa aqui. Forçou demais. Então é isso, galera. Bézão. CIDADE NO BRASIL